A declaração foi feita a um jornal impresso e nela o deputado insinua que servidoras comissionadas não desempenhariam o trabalho de forma adequada, mas seriam apenas top models. Em reunião nesta terça-feira, representantes das servidoras legislativas e as duas únicas mulheres eleitas nesta legislatura, as deputadas Leda Borges e Adriana Acorsi, elaboraram uma interpelação judicial contra o deputado Amaury Ribeiro. No documento que deve ser enviado ao Tribunal de Justiça, elas pretendem cobrar explicações sobre as declarações feitas pelo parlamentar. A medida pode servir como base para uma futura ação na Justiça. Nós temos servidoras competentes, independente da beleza ou não, não se estabelece competência por beleza. Nós podemos ser bonitas e competentes, não é não? Então isso tem que acabar. A mulher é tão competente quanto o homem. E se nós estamos aqui, estamos para trabalhar para a Assembleia. Hilda é servidora da Assembleia há 18 anos. Graças ao trabalho como comissionada, se formou em administração e ajudou a pagar os estudos da filha. Ela diz que o sentimento ao saber das declarações foi de tristeza e desrespeito. Desrespeito com a mulher, é um sentimento de dor até, porque machuca muita gente. A gente é mulher, aqui são todas trabalhadoras. O presidente da casa repudiou as declarações. Aqui na Assembleia Legislativa eu estou há quatro anos e nunca vi acontecer fatos desses. Acho que o deputado precisa provar o que ele falou e se tiver provas nós vamos corrigir. Nós estamos aqui para corrigir. Mas também nós não vamos deixar que denigre a imagem das pessoas que trabalham nessa casa. Tem mães de família, tem pais de família, tem pessoas de bem. Nós vamos trabalhar os dois anos do nosso mandato para defender todos os servidores. A Mauri Ribeiro falou sobre a polêmica. Não globalizei os funcionários comissionados. Eu disse que haviam casos de deputados que contratavam comissionadas pelo quesito beleza. Pelo quesito beleza para servir deputados e que não trabalhavam. E prova disso é uma denúncia que eu fiz de 95 comissionados que tinham na casa de sessão de manutenção e limpeza que haviam comissionados que ganhavam 10 mil reais. E isso foi provado pela própria mídia que veio até o local e constatou que uma menina ganhava 10 mil reais e não foi encontrada no local.